E aí E aí galera, beleza? Então esse aqui é um projeto que nós finalizamos, é um Fusca Itamar, ele é o original ele era 1.6 né, carburação dupla, e é aqui o que nós fizemos, desmontamos o motor dele, revisamos, mantemos virabrequinha original, volante original, não foi aliviado nada, mantive o volante pesado, as bielas originais, aí colocamos o que? Um Command Sport System, colocamos, tiramos cabeçote 6 aletas, colocamos 8 aletas, e colocamos um kit 92, que ele fica um 1830, acho que fica, é isso, vamos fazer as contas, e colocamos um escape também, aquele um 4 em 1 nacional, que é um Sidewinger na Nacional, e os carburador, tirei os carburador original, coloquei duas, como se fosse Weber né, só que é os carburador EA, que funciona muito bem cara, acertar eles direitinho, ficou muito gostoso o carro, 40 milímetros, os Venturi, eu aumentei, ele vem com 28, passei para 30, aí mexi em giclagem, né, que tem que, é, mexer na gicle de ar, gicle de baixa, é, por quê? Por causa, por causa que o nosso combustível tem muito álcool, então ele pede mais combustível, né, e o carro ficou muito bom, já rodei já, numa faixa de uns 350 km com ele, vamos dar uma volta agora, para vocês sentirem como ficou o carro, eu confesso uma coisa cara, o carro carburado, bem acertadinho, fica muito bom, fica muito gostoso, esse aqui, ficou um espetáculo, os cabeçote aqui, colocamos os cabeçote Sport System, né, com válvula 40, 35 e meio, mola simples, é, balanceiro 1.25, o comando é um comando Sport System, um 284, né, que eu já falei, com a engrenagem, com, com regulagem, para eu fazer o enquadramento, aqui, esse carro aqui, eu deixei o enquadramento zero, zerei o comando, ficou certinho, e não ficou nem adiantado e nem atrasado, ficou, ficou um espetáculo, cara, muito bom, a carga de mola, como eu montei umas molas simples, as cargas, a carga de mola deixei na faixa de, aqui, aqui nós estamos usando uns pratinhos de, de, de alumínio, ele tá com, deixei inicial com 110, e, 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 e final dá umas 210, mais ou menos, com balanceiro 1.5, 1.25, né, e os balanceiros, aqueles balanceiros que é igual ao original, só que ele é 1.25, usa patinha de, de elefante, né, é o motor, pra, pra virar no máximo, no máximo, por causa das, das patinhas, tudo que não é pra motor com muita rotação, é na faixa de 5.900, 6.000 no máximo, entendeu, acima disso, eu não indico, principalmente com as patinhas, né, porque as patinhas não é feito pra motor com muita rotação, né, e outra, acima disso, você tem que colocar mais carga de mola, e, e com as patinhas, elas não vão aguentar, entendeu, montei, ó, montei na, na gasolina comum, mantei, deixei com 9 de taxa, a taxa de compressão ficou com 9, aí a parte de, de ignição, distribuidora, eu mantei tudo original do carro, e o, e o, e o, e o distribuidor, eu não fiz nada, manti do jeito que ele, que ele é de fábrica, entendeu, que é um distribuidor Bosch, então, é, a bobina também, manti a bobina original do carro, os cabos de vela original, entendeu, e é, e é um carro gostoso, cara, é um carro gostoso que você anda de, de estrada com ele, na faixa de 120 real, 120 no, 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 no GPS, ele, até que, e não, e não é gastão, o carro ficou gostoso, ele, ele, eu acredito que andando nessa velocidade aí, na faixa de 110, 120, ele deve fazer uns 9, até 10, entendeu, depois com o motor amaciar, entendeu, a parte de, de lataria também, eu manti tudo original do Itamaro, a única coisa que eu fiz, que eu gosto de fazer, é, eu pego a lataria dele, mando jatear, um jato de areia, deixo, arranco toda a tinta, e mando pintar de, de epóxi, aí fica uma pintura resistente, pode cair combustível, pode, é, bater alguma coisa que não, não asca fácil, fica muito resistente, inclusive, muita lataria nossa, que nós vendemos, nós temos, essa opção também, de, de fazer pintura de, em epóxi, que fica legal, né, e tem várias cores, né, dá pra pintar de vermelho, verde, azul, é, preto microtextura, dá pra pintar de várias cores, aqui nós pintamos, mantemos a cor, padrão, né, que é, um, um, preto semibrilho, né, depois, não, eu vou parar o carro, e eu vou fazer uma, uma filmagem da parte do motor, que não ficou, é que eu tô, eu tô esperando aquecer um pouquinho o carro, porque, a temperatura ainda tá baixa, a temperatura do óleo, né, aqui, aqui, ó, colocamos um kit de refrigeração Sport System, com o radiador de step lá na frente, o filtro de óleo aqui atrás, no lugar padrão, onde eu gosto de montar, que aí fica fácil o acesso pra fazer uma manutenção, de troca, e aqui, eu, e eu gosto, quando eu coloco esse sistema de, de, de circulação, de, de, de refrigeração, que é a bomba de circulação, o radiador lá na frente, o filtro de óleo, eu gosto de manter o nível de óleo um pouquinho mais alto do que o original, eu até faço uma outra marquinha na, na vareta, eu, eu, eu deixo, tipo, da marquinha original, eu coloco, tipo, uns, coloco uns, uns, uns 5, 6 milímetros pra cima, e faço uma outra marquinha, e mantenho o óleo ali, ele deve entrar, entra na faixa de um meio litro, quase um litro a mais, aí, meio litro a mais, A única coisa, quando você usa, a ignição, como a ignição tá toda original, ele não tem um corte de RPM, né, mas é bom, eu não, eu sempre converso com o cliente, com o dono do carro, pra, pra manter, pra ficar esperto no RPM, não passar de 6 mil RPM, né, dá uma pisadinha aqui, ó, Um gostoso, o carro, muito bom, o escape aqui é um escape que nós vendemos, né, que a Sport System vende, que é o, ele é estilo Sidewinger, só que ele é, que é o importado, né, só que ele é o contrário, o abafador sai desse lado, os, o, os tubos dele, é, é, é feito, é, de 38 milímetros, e o legal desse escape, que nós mandamos fazer, cara, esse escape, ele não tem o, ele é feito numa máquina que a, que a, a esfera percorre por dentro do tubo, então as curvas dele são todas perfeitas, não é aquela curva amassada, sabe, fica certinho. Eu vou dar, vou, eu vou fazer a volta aqui, isso aqui é um bairro, um bairro, um bairro, um bairro bem deserto, é um bairro novo daqui de Boituba, é um bairro que ainda dá pra dar umas pisadinhas, mas, mas tem que ficar esperto, viu, cara, que hoje em dia é, tem muita gente na rua, né, então é, tem que, tem que ficar sempre de olho, onde dá umas aceleradinhas, que é perigoso, cara. Eu vou parar o carro aqui, agora nós vamos fazer uma filmagem por fora, pra vocês verem como ficou o carro na, na parte de fora. Vou mostrar pra vocês como ficou a parte do motor aqui, ó. Aqui, é, que nem eu te falei, eu mantei a lata original, né, a capela original, que é muito boa, original, ela já vem, ela tem um radiador deslocado, né, colocamos o kitzinho de filtro, o filtro, não, o respiro do motor, né, que eu gosto de tirar a pressão que dá na estampa de válvula, o motor, ele fica com menos pressão dentro do cárter, né, uso o kit da, da polia Sport System, a poli-v, a bobina, como por causa do acionamento, eu tiro a bobina daqui, e no kit do carburador, ele vem uma peça já pra você adaptar aqui, ó. Ah, outra coisa legal, eu tirei a bomba de combustível original, e coloquei aquela, a bomba que nós temos no nosso site, é uma bomba que ela é pra carburado, que você monta sem, sem dosador, é uma bomba que ela dá, ela dá na faixa de, de 0,3 a 0,4 bar, de pressão, que você não precisa colocar dosador, você monta na linha original, e ela alimenta sossegado o motor, ela mantém uma faixa, e o motor ele fica mais limpo, né, e ela tem um volume bom, ela, essa bomba, os carburadores, né, que é o ZEI, que é a Sport System, nós temos no nosso site, esses carburadores, o legal desses carburadores, que ele, ele tem a, aqui dentro, ele vai as cornetinhas, então ele tem o filtro, e as cornetas internas, né, aqui eu vou mostrar o carro, por fora aqui, ó, o carro, ele tem o câmbio 831, mas ele tá com os pneus, os pneus, 175, 65, 15, que é um tamanho legal, o carro fica gostoso, aqui o escape, que eu te falei pra vocês, o escape da, que nós vendemos, vamos lá, que é o escape, que ele é dimensionado, e ele, e o legal desse escape, que nem eu falei pra vocês, o tubo dele, é um tubo que, ele, ele percorre uma, uma, a esfera por dentro, então, os tubos não são, as curvas não são fechadas, entendeu, eu mantenho essa manta aqui, por causa da mangueira aqui, do radiador, que a mangueira fica próximo, o tubo, pra não ter problema, e aqui o, aqui o, aqui o, aqui na frente, aqui na frente, o radiador, né, o radiador de step, né, eu instalo desse jeito aqui, que aí fica uma captação de ar, que cai muita temperatura, que nós temos também, no nosso site, esse kit, né, que é o kit da, kit de refrigeração, com radiador de step, aqui, aqui dentro do carro, como ele é carburado, eu coloquei uns instrumentos aqui, coloquei um, que eu gosto de manter, o pressão de óleo, o temperatura, e o RPM, coloquei aqui embaixo, ficou bonitinho, com suportinho, ficou show, ficou uma instalação, bem limpa, bom, eu acho que é isso aí galera, ficou um carrinho muito legal, o carro, a parte da, da estética do carro, mantemos, como mantemos o original, a lataria, ficou muito bem, bem montadinho, beleza galera? É isso aí, um abraço, fica com Deus todos aí, precisar de alguma coisa, liga na Sport City, entre no nosso site, lá que temos tudo, tudo para vocês, e, e, e segue nós, no, no Instagram, acessa, acessa lá, também no, no YouTube, e, aciona o sininho lá, para vocês começarem, receber vários vídeos, várias dicas aí, beleza? Um abraço para todos aí, e aí, o Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.